Eu acho que até no setor de marcação a gente teve uma marcação forte, mas tivemos pouca aposta de bola. O adversário é um adversário que joga dois anos juntos, né? Não é à toa que eles foram campeões no ano passado, no primeiro turno do campeonato alagoano, um adversário forte, jogador desqualificado. Neutralizou bem as nossas principais jogadas, a equipe jogou muito para trás, né? E não valorizou muito a aposta de bola. Nós criamos boas oportunidades de marcar, mas o encaixe de marcação eu acredito que foi bem feito. Mas você tem que valorizar a equipe deles, que é uma equipe muito qualificada e um teste muito bom. É bom para esses garotos, né? Para a gente ver onde é que está errando nessa fase agora de preparação. Mas eu acredito que o importante é que a gente conseguiu a vitória, né? Mesmo com algumas falhas, mas o importante é que a equipe manteve vencendo. A chegada do Lerielto, do Rodrigo, do Luiz, do Lerielto, do Rodrigo, do Luiz e do próprio Sandrinho vai nos qualificar maior, vai somar com os demais, né? A gente precisa trabalhar mais o preparador físico, trabalhar mais ele na parte física para nos entregar com bola. Eu acredito que no Campeonato Paraibana eles vão estar tudo à disposição.